Eu já falei no vídeo anterior e vou repetir aqui, tô fazendo esses vídeos do jogo contra o Botafogo com o coração apertado né, além do nervosismo pro jogo, tá acabando a temporada, o último jogo da temporada e passa um filme na cabeça né, de tudo que a gente viveu, das escolhas que a gente teve que fazer. Há pouco tempo atrás eu tava numa grande emissora e optei estar aqui com vocês, eu acho que a gente conseguiu fazer um ano muito legal, fazer um ano onde a gente realmente teve uma troca muito boa, uma energia muito boa, mesmo nos momentos mais difíceis, me sinto muito honrado, muito feliz de não ter mudado os princípios que eu comecei esse canal, talvez amadurecendo, talvez sendo um produtor de conteúdo melhor, mais aberto ao diálogo, mas com mais capacidade também de analisar, com mais capacidade de entregar um conteúdo que vocês mereçam sabe, então o 10 Verdades Sinceras foi um quadro que apareceu esse ano pra gente falar mais especificamente dos jogos e acho que foi assim uma escolha muito bem sucedida, fico muito feliz, outros quadros vão surgir no futuro, mas a gente vai levar pra temporada que vem o 10 Verdades Sinceras, vai levar o 3 pontos, vai levar, enfim, muita coisa boa, daqui a pouco a gente tá começando nossa caminhada no Camisa 39, só queria agradecer a vocês por possibilitar eu ter essa chance de tá aqui produzindo conteúdo, de ter essa chance de tá aqui entregando o que eu acredito que seja o meu melhor pra vocês, beleza? Seguinte rapaziada, então vamos lá, vamos parar de enrolação, vou mandar um abraço pra Evolução Piso, de United Gym e pra KTO e vamos pras 10 Verdades Sinceras, e a primeira ela é bem forte né, virou de jogo de honra pra Luiz Felipe Escolari, virou jogo de honra pro Felipão, se tem alguém que olha pra esse jogo contra o Botafogo como um jogo fundamental é o Felipão, O primeiro de tudo, porque provavelmente é o último jogo de Luiz Felipe Escolari como treinador de futebol, talvez em algum momento como head coach ele possa vir a campo, mas a gente tem que levar em consideração que em 2022 o Felipão foi treinador E a gente tá falando de um cara com uma carreira gigante, a gente tá falando de um cara com uma história imensa, não é porque a gente tá vendo ele fazer escolhas que talvez a gente não concorde, que a gente tem que se apegar a isso, sabe? O Felipão fez um belo trabalho no Atlético e eu acho que esse outro lado do jogo ser muito importante pro Felipão, a gente tá falando de um cara que não quer ser lembrado pelo vice da Libertadores, por não conseguir classificar o time pra Libertadores do ano que vem A gente, o Felipão ele quer ser lembrado pela campanha muito legal da Libertadores ou pela campanha muito boa no campeonato brasileiro, mais de 30 rodadas no G6 Então assim, pro Felipão vai ser muito importante, então tenho certeza que ele vai fazer de tudo pra mexer ali no brilho dos jogadores Número 2, o Botafogo é um dos piores times que a gente poderia encarar nesse momento Primeiro pelo confronto direto, fica muito claro que a possibilidade do Botafogo ultrapassar o Atlético é algo que incomoda, sabe? Mas a gente também tá falando de um time que naturalmente iria evoluir ao longo do campeonato, sabe? Assim como, por exemplo, o Fortaleza evoluiu Era muito claro que o Botafogo ele não faria aquele campeonato complicado que ele vinha fazendo É um time que tem qualidade, é um time que investiu pra ter qualidade Então a gente tá pegando no último jogo do campeonato um time bom Um time mais amadurecido, um time mais pronto pra encarar desafios maiores Até pensando na temporada que vem Então assim, vai ser um jogo muito difícil contra um adversário muito difícil Que merece respeito, sabe? Número 3, o Thiago Heleno já parou outros atacantes do nível ou até melhores que o Tiquinho Porque, assim, muito da nossa preocupação vem da qualidade do Tiquinho Soares Que é um cara que já passou por Porto É um cara que tem uma experiência internacional Um atacante de um nível muito bom Um atacante de um nível muito alto O Tiquinho não é aquele cara que se resume ao último toque na bola É um cara que ajuda na construção É um cara que tem um poder de finalização muito grande Então a gente tá falando de um dos melhores centroavantes do Brasil Mas a gente também tá falando de um dos melhores zagueiros do Brasil A gente tá falando de um cara que tem atuações, assim, absurdas Quando mais se precisou dele Então essa personalidade do Thiago De crescer nos momentos certos contra os atacantes certos É algo que eu valorizo muito Acho que vai ser muito importante nesse jogo Até ficando um pouquinho mais na sobra O Thiago em algum momento vai bater de frente ali com o Tiquinho E tem tudo pra levar vantagem Show? Número 4 Não ter o Pedro Henrique pra essa decisão é um alívio E eu não tô falando nem um alívio pra mim Talvez seja um alívio até pro próprio Pedro Henrique A gente tá falando de um cara que cometeu um erro muito sério Um erro muito grave na última decisão que disputou E o que que isso acaba resultando? Medo, preocupação, receio Sabe? O Pedro, ele é um jogador que Tem tudo Pra ter uma carreira muito legal Mas eu acho que o momento dele no Atlético não ajuda Mas não ajuda mesmo Então, assim, eu fico mais tranquilo Mesmo o Matheus sendo de um nível inferior E eu reconheço isso Eu acho que Jogando um jogo importante Iria haver aquele erro na cabeça contra o Flamengo O que evitaria o Pedro jogar 100% ali, sabe? Número 5 Os laterais vão precisar de ajuda pra parar Vitor Sá E principalmente o Diafim Porque são pontos que mudam muito de lado, né? O Vitor Sá às vezes na direita O Diafim às vezes na direita O Vitor Sá às vezes na esquerda O Diafim às vezes na esquerda Deve ser o Vitor Sá mais pela direita e o Diafim Mais pela esquerda Tem a chance ainda de utilizar o Júnior Santos Mas, assim, Vitor Sá contra Abner Diafim contra Kelvin Vão ser duelos ali Que, de certa forma, preocupam O Botafogo tem dois pontos De um bom contra um De capacidade de explorar fundo De habilidade O Diafim é um dos jogadores Que mais driblou no campeonato Um moleque extremamente talentoso Então, assim, os pontos Eles vão ter uma importância muito grande Se Marçal e Daniel Borges Não são laterais Que constroem tão bem Esses pontos Eles conseguem explorar até o fundo De maneira, assim, bem legal Então, fico receoso O Diafim, pra mim, é uma das principais fontes ali Do Botafogo Conseguir uma jogada mais perigosa, sabe? Número 6 Fernandinho vai ser tão importante no campo Quanto no Veixari Porque, assim, é um jogo que O time, ele precisa entrar muito focado O mental do time precisa ser muito importante O mental do time precisa ser Assim O mais Preparado possível Pra encarar um jogo como esse Que pode botar a temporada toda a perder Eu tô mais nervoso pra esse jogo Do que pra final da Libertadores Exatamente por isso Que pode botar a temporada toda a perder Tudo que a gente viveu Não vai ser justificado Com uma classificação pra Sul-Americana Então, o Veixari tem que tá Ali, cara Pegando fogo E eu acho que o Fernandinho Com a mentalidade dele Com a referência que ele é Ele vai conseguir fazer esse Veixari Pegar fogo, sabe? Número 7 Alex Santana Faz por merecer jogar essa final Cara, eu gosto do Alex Eu gosto do Alex Eu acho que o Alex Ele é um cara que Assim, se um time Precisa se aproximar do gol E querendo ou não Uma dificuldade que o Atlético tem Já que não é um time que ataca tão bem O Alex, ele é uma peça bem legal Finalização de média e longa distância Capacidade de infiltração Sabe? É um jogador que Querendo ou não Torcedor do Botafogo conhece Mas eu acho Que assim Mesmo perdendo aquele gol Na final da Libertadores Eu olho pro Alex Eu sinto assim Um jogador pronto pra jogar Jogo grande Um jogador pronto pra Tá ali Num nível de exigência Muito alto Que esse jogo vai ser Sabe? Número 8 Na última rodada A gente precisa que Terence Faça o que fez Ao longo da temporada Decidir Assim Não é novidade nenhuma Que o Terence É o nosso principal jogador Não é novidade nenhuma Que o Terence Foi o jogador mais decisivo Ao longo do ano E Por questão de personalidade Por questão de 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 comportamento Sempre foi um cara Muito propenso A aparecer nesses momentos A gente viu na final da Libertadores Ele pegando a bola Debaixo do braço Falando Rapaziada Não acabou Vamos lá Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar E assim É Vão ter que ser 11 guerreiros 10 guerreiros Mas Davi Terence Pra mim O jogo do Atlético É esse 10 guerreiros Mas Davi Terence Todo mundo correndo Pra que o Terence Ele tenha a oportunidade Ali de decidir Porque se cai no pé dele A oportunidade de decidir Ele decide Ele já mostrou isso Uma temporada Muito acima da média 25 ou mais Participações em gol É uma temporada Muito acima da média Pro meio Número 9 Uma boa atuação do Vitinho É fundamental Pra explorar o ponto fraco Do Botafogo Já tô falando logo O lado direito As costas ali Do Daniel Borges É a brecha Que eu acredito Que a gente Tenha mais condição De explorar Mais condição De achar um espaço Então Sinto que O Vitinho Por ali Incomodando Indo pra um contra um Vai ser importante Vai ser incisivo O Vitinho até Vende alguns jogos Um pouco melhores Nessa reta final de temporada Voltou a dar uma caída Mas Enfim Número 10 Já provado em decisões A gente precisa do talento Da personalidade Vitor Roque Algo que me anima muito É a gente saber Que a gente vai ter Os dois jogadores Mais decisivos do time Em campo Significa que eles vão decidir? Não Mas significa que você Tendo o Vitor Roque Terence em campo Você está um pouco Mais perto Da vitória Vai ser foda Vai ser uma final Mas O que eu posso Confortar vocês É que a gente está mais Acostumado Com finais Do que o adversário Vai ser Complicadíssimo Mas Vamos fechar esse ano Da melhor maneira possível Acredito nisso Vamos lá